Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Tô aberto pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Isso Felipe A porquinha Esta minha quer sentar Tô perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Que ela só quer Ela seita Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Então toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Eu não sei qual magia quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara Vá se me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sinais, tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Quando eu sim, nós tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Olha, eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara Vá se me deixa sem graça Quando tu passa, não fala, mas olha no olho Deixa na vontade de sentir teu gosto de novo Eu sei que tu me quer, tu só não abre o jogo Eu tenho sinais, tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Eu tenho sinais, tô confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando essa língua deixa minha língua presa Por que tu fazes ter sido comigo, laca? Porque eu te amo muito Não faz isso comigo, não Lembro de você quando eu tô no platão Eu madrugada é solidão Vou pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e O dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo e pra tudo Sempre pronto pro carro Então chama, 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 quando tu quiser me chama Sempre queima nessa cama Juro que amor em ti ama Me chama, me chama, me chama, me chama amor Na cama ela paga tudo Perdendo tudo seu mundo Amarra de vagabundo Não faz isso comigo, não Não faz isso comigo, não Eu lembro de você quando eu tô no platão Oh madrugada é solidão Oh madrugada é solidão Oh madrugada é solidão Tô pra me acompanhar, o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e O dia é claro e anda amor Sempre desenvolvendo e Pra tu tô sempre pronto pro carro Então me chama, chama, quando tu quiser me chama Oh sempre queima nessa grama Juro pra amor em ti ama Me chama, me chama amor Ela para tudo Me perdendo no seu mundo Me amarra de vagabundo Não faz isso comigo, não Eu lembro de você quando eu tô no platão Oh madrugada é solidão Pra me acompanhar, o copo tá na mão Slow down now, don't hurt ya Separate this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing this, stealing this, getting your loser Slow down now, don't hurt ya Separate this musical nature and nurture They past tense, I'm future Killing this, stealing this, getting your loser Oh thank you my friend Sou novinha, ela é louca Pra fuder com a minha vida A Maria no silão, quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima Mamando, que maravilha Vai jogando safadinha pro menor Caiu de dinheiro Ai eu tenho é Ai eu tenho é Ai eu tenho é Ai eu tenho é Tchau 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 Alla Tchau 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 Me livrai de toda tentação Que destrói meu coração Sai pra lá, bandida! Aqui não! Sai de mim, oh tentação Porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia E acaba na sua casa Tá em cima de mim que eu vou dar corda Foi na boca o cano de morte Me olha, me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Tá em cima de mim que eu vou dar corda Foi na boca o cano de morte Me olha, me convida pra ir embora E espera a minha resposta E hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Ai, 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 hoje você vai Comigo não, hoje não tem recaída Meu amor não é pra rapariga Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrada É meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Você me liga de madrugada Pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Olha se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Mioto Contra golpes amorosos Aqui não, viu? Aqui não! Chama! É o Caio Enrique E o Capitão Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Galeve cozinha no hit o tempo todo As bandida se molha, é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Eu bombei agora com invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, chequei das mulher E tô andando estiloso com o Jordan no meu pé Ou passa na noite, Gabana Pega o que você quiser Moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, sua pele se arrepia Eu te falei do vinho falando a historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquistar da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro Eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia atrás Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso O nós dois se encontra fogo na mar e roando Afrodite ela é a deusa do terção Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia Ô que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Ô filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que é do tempo comigo A ocasião é que faz por bandido Várias sereia nem meu carro, bicho Veita minha tropa vai ficar fudido O nós dois se encontra fogo na mar e roando Afrodite ela é a deusa do terção No final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Oi sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o capitão vai te pegar Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Dentro da Audi Q3 mais uma vez não consigo entender o que é que essa diabo fez Manda mensagem privê pra foder comigo sabe do perigo mesmo assim que é 100 Desde que eu te vi na barra marquinha de fita toda bronzeada que delícia lembrei do O rebolado dela e rebolado da safada se joga Ai calica Puxa e solta Para respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Vai Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Puxa e solta Puxa e solta Vai respirar no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga Ai calica Ai calica Ai calica Ai calica Me leva nessa mão Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando Eu mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sem lado Esperando Você chegar Ai 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 Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar Ouvi falar O que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala aí também Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala aí também Ei 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 U anche Teclados, apaixonado, caiu É o capitão Por mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando Pra você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Olha que vai Levar a minha alegria E meu sorriso na sua mala Olha que ouvi falar Que tu tá indo embora Daqui Olha que eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Olha que eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem Eu não tô bem Mas velho com o passar do tempo Mas velho demais pro passado Eu penso como tenho passado o tempo Se eu penso demais o tempo tem passado Alguém me pergunta o que eu tenho passado Porque eu passo tanto tempo acordado Que eu tenho feito nos últimos anos Penso nos planos que eu deixei de lado O amigo pergunta por que eu fumo tanto Mãe me pergunta por que eu fumo tanto Mulher se pergunta no que eu tô pensando Eles não pensam no que eu tenho passado Tenho tentado, juro, tô tentando Ser menos paranoico, mais simpático Ninguém tem culpa de eu ser problemático Se alguém me escuta é quando eu tô cantando Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tenho tido dias bem ruins Minha ex tá muito bem sem mim Errei tantas vezes nos últimos meses Não foi por querer bem, às vezes sim Se preciso cuidar mais de mim Se eu quero outra dose de gin Ouve dose, enfim, só neurose na mente Eu lembrei da minha mãe Tudo que eu faço pra me suportar desde cedo Tudo que eu faço é em segredo As lágrimas oculta por trás do sorriso Eu preciso lidar com meus medos O dias passam, nada muda Digo, tô bem, mas preciso de ajuda Nada contra a dor, mas me afogo na cor Vocês me ouvem, mas ninguém me escuta Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem 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 Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Atenção, atenção, o medley cachorrada está começando 3, 2, 1 Viu a gotada na cintura novinha, sente o tesão Viu que o estralha tá com dinheiro Viu pra vir pelo cordão, elas gostam e sentem atração Pros menor que tá no plantão Que soca forte nas novinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão dos menor do plantão Então toma colocadão dos menor do plantão Minha puxeta, seu filho da puta Deixa com a marca de capa nada A minha puxeta, seu filho da puta Deixa com a marca de capa nada A minha puxeta, seu filho da puta Deixa com a marca de capa nada Eles andando com as piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posição Se você quer um pente, é só vir pra cá Toma, 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 Tá leve, eu capito Ou várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra viela Ou vai ser papapá, papapá na checa dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, papapá na checa dela Vai, vai, perereca, vem, vem, perereca Vai, vai, perereca, na checa dela Foi deita aqui na pavela e na ponta pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, vai, toma, toma, já tá agora Agora toma, toma, vai, vai, toma, toma, já tá agora Toma, 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 já tá agora Toma, 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 vai, toma, toma, já tá They're just hanging on a black and white contradiction In the light of fire with no cover There's no escape in your connection E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai perdonar Se aliançar no dedo a cada dia da semana Com a que me arranha Ela me perguntou se eu sou atrapalhado Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam Eu troco tiro todo dia da semana Ele é batido, 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 batido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Ela quer sair comigo Toda patricinha se amarra no perigo E aí no meio, papim, já era Aí o bagulho flui, a vera Nós bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo nelas Aí no meu papim, já era Aí o bagulho flui, a verra Nós bota, bota tudo nelas Bota, saca, bota tudo nelas Brotou no baile, peda-pa envolvido Cala pra esquina, mas gosta de perdido Passa sorra na buceta, no pedido da clã Quer dar pra trovar do peito, só porque tá foda Eu tô no baile, peda-pa envolvido Ela finge que não mais gosta de bandido Passa sorra na buceta, no pedido da clã Quer dar pra trovar do peito, só porque tá foda Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mena Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mena sapeca Ela tira o pau da tchaca pra botar na boca Ela tira o pau da tchaca pra botar na boca Ela tira o pau da boca pra botar na tchaca Ela tira o pau da tchaca pra botar na tchaca Ela tira o pau da boca pra botar na tchaca Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mena sapeca Ela tira o pau da tchaca pra botar na tchaca Eu tinha que sair o pau da tchaca Ela tira o pau da tchaca Eu tô prepara, mulher, que o bailão vai começar Tu não deu valor E agora vai se estrepar Porque tua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porquê sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga é rosa Porque sua amiga é rosa Que não me adotou me escuta Porque sua amiga é rosa Para a amiga é rosa Porque sua 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 amiga é rosa Se eu estou doente, ela quer minha cura Eita como ama O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida, muda minha vida E quando a fome bate, x tudo igual a vida Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama, vagabundo também leva a flor E quem diria que o amor em uma hora ia falar de amor Você é minha cura E jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Olha, você é minha cura E jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar E ela me chama de vida, muda minha vida E quando a fome bate, x tudo igual a vida E quando a fome bate, x tudo igual a vida Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama, vagabundo também leva a flor E quem diria que o amor em uma hora ia falar de amor Você é minha cura E jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Olha, você é minha cura E jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Não vou negar Amor Tesouro 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 Ela quer sentar pra quem tá de PT Quer sentar pra quem tá de Palala Ela quer sentar pra quem tá de PT Quer sentar pra quem tá de Palala Atenção, atenção Vai começar a posição de ataque Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Ela para gostosa na posição E foi envolvido ela quer jogar Calma bebê que tá muito bom Jogando, rapendo, rapando, parar de parar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro pra esculachar Então fica tranquilo, toma meu chão Gosto doce, que maceta Mamacita de perto Ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra lá e pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Bumbum pra balançar Bumbum pra balançar Bumbum pra balançar Ela quer ser tapa que tá de PT Quer ser tapa que tá de palalá Ela quer ser tapa que tá de PT Quer ser tapa que tá de palalá Atenção, atenção Vai começar a posição de ataque Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra balançar Bota o bumbum pra balançar Bota o bumbum pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro, mas vou laxar Então fica tranquilo, toma meu chão Gosto doce, que maceta Mamacita de perto Ficando de boca aberta Olhando minha bunda pra balançar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bota o bumbum pra lá 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 Obrigado.